O câncer tem cura e eu ajudo pessoas com câncer a chegarem na remissão por meio da alimentação. Bom dia, meu nome é Alexander, sou nutricionalista, há 20 anos cuidando de pessoas com câncer, já tive câncer, câncer de pancas, com metástases no fígado e estou em remissão, estou sem o câncer há 17 anos. Sejam muito bem-vindos, hoje é a live Desconstruindo o Yakult, esse é o produto da vez, Desconstruindo o Yakult e eu quero comentar algumas coisas com vocês que muitas pessoas não falam, sem desmerecer para quem não falou para você essa história e esse assunto. Então, vamos lá, junto dela, da querida água, espero que vocês estejam se hidratando. Espero muito ajudá-los a compreender um pouquinho desta coisa chamada Yakult, chamo de coisa porque é um produto desnecessário para a sua saúde com a quantidade pequena de probióticos em relação ao que eu vou sugerir e com a adição de glicose, adição de açúcar desnecessário à sua vida e tratamento. Então, quando a gente fala, por exemplo, Yakult, daquele tradicional comum, talvez você tenha consumido, você vai se lembrar muito que é o leite fermentado, leite fermentado porque tem leite e fermentado porque tem uma bactéria chamada Lactobacillus casei xirota, que é o nome do pesquisador que registrou o nome dessa bactéria. E ela é muito pouco para que você tenha saúde intestinal, é muito pequeno para que alguém tenha saúde intestinal. Lembrando que nós temos mais de 100 trilhões de bactérias no intestino, uma bactéria sozinha não faz verão e quando você toma leite fermentado, esse leite, não sei você, mas se alguém estiver com alergia a leite, por ter leite já seria contraindicado e você que faz controle glicêmico, praticamente a quantidade de açúcar que tem no LKZ e xirota é a quantidade que você precisa no dia. Então, é desnecessário uma bebida como essa na sua alimentação. Lembra que ele é docinho porque ele tem açúcar. Esse é o ponto especial e ponto principal. Existe o famoso Yakult 40 Light, que ele, além de ter açúcar, também tem adoçante. Então, ele reduz um pouquinho do açúcar, mas para que você não perceba a redução do doce, que a gente chama de dulçor, ele coloca dentro dele o adoçante. Porcaria de má qualidade chamada sucralose. Ah, é natural. Nem tudo que é natural é indicado para a sua saúde e é saudável. Então, não faça indicação do Yakult por conta destas substâncias ali adicionadas, sucralose no Yakult Light, presença de glicose, presença de açúcares no próprio Yakult 40. E você, além disso, tem um risco, vou pontuar de forma muito clara, você tem um risco tomando probióticos durante o câncer, seja Yakult, seja ProLive, seja Kefir, seja Kombucha, o probiótico que você quiser, em tratamento quimioterápico, não existe evidência científica que isso é seguro para você. Vou repetir. Se você toma Yakult, Yakult 40, Yakult Light, algum desses leites fermentados, ou seja, adicionados de bactérias, Kefir, Kombucha, para você que está fazendo tratamento com quimioterapia, existe o risco de translocação, de passagem dessa bactéria, desse micro-organismo para o seu centro, causando em algumas pessoas infecção generalizada grave, que se chama septicemia. Então, é contraindicado o uso de probiótico para quem usa quimioterapia. Você, usando isso, aumenta o risco de morte, aumenta o risco de prejuízo, e eu não faço indicação dessa substância, porque não tenho nenhum paciente que teve septicemia comigo. Nenhum. Por que ele não o teve? Primeiro, porque eu não fico brincando com a morte, eu não fico sugerindo substâncias desnecessárias, e substâncias que podem trazer prejuízo para a sua vida e para a sua saúde. Então, fique bastante atento a isso, probiótico não é uma substância segura para você usar em paciente que esteja utilizando a quimioterapia, e fica o alerta aqui nesse Desconstruindo Yakult e outras bebidas fermentadas nesse sentido. E aí, o que eu posso usar no lugar ali? Olha que bacana. Quando você fala de alimentos como iogurte, queijo e coalhada, esse alimento tem de uma forma natural esses lactobacilos, e não de uma forma carregada, como acontece no Yakult e outros probióticos. Ele tem uma quantidade muito menor, uma quantidade possível de ser utilizada, permitida para ser utilizada e segura para você ser utilizada. Então, se você usa, por exemplo, um iogurte, no sentido de consumir, ele tem muito mais bactérias, uma quantidade bem mais baixa, e que vai ser positivo para a sua flora intestinal. A flora a gente chama do conjunto de micro-organismos que compõem o seu intestino. Então, se você tem o hábito de consumir, se gostar do iogurte, da coalhada, elas já vão contribuir para a boa flora intestinal, sem a necessidade de você usar kefir, kombucha e outros leites fermentados que aí estão. Tá bom? Então, a mensagem especial de hoje era essa. Toda terça-feira, a minha ideia é desconstruir algum alimento que a população tem hábito de consumir, mas muitas vezes não está atenta, que aquilo pode trazer um prejuízo grave para o tratamento do câncer. E eu quero muito que você abrace essa informação e leve ela para o nutricionista que cuida de você. É muito importante que o acompanhamento seu seja feito com o seu oncologista, mastologista, no caso do câncer de mão, e também com o seu nutricionista. Tá bom? Então, agradeço muito aqui a presença de todos vocês. A gente continua em contato nas redes sociais e a gente vai se falando por aqui. Um grande abraço.